A lei de diretrizes orçamentárias será debatida na Câmara de Bebedouro entre vereadores, secretários e população numa audiência pública marcada para o dia 11 de junho, às 8 da noite. O evento, solicitado pela mesa diretora, foi aprovado nesta semana e obedece a lei de responsabilidade fiscal. A LDO é um dos primeiros passos para a elaboração do orçamento público municipal para o exercício seguinte.